Sei que não, não vou perder não Minha vontade é meu caminho E em tudo que escrever serão verdade Ser transparente é gente como a gente Que se vira todo mês com quentos conto pra viver E agora a obrigação vem do patrão enriquecer E se eu tento aparecer já não sigo essa trilha Com certeza é pelo bem da minha família Que eu vou quando a hora chegar Eu não vou se for pra progredir Eu tô tentando a tempos entender O que é progresso pra você A missão não vai se perder Tenha sempre a sua essência As aparências só vão te prejudicar Irão aparecer dez mil amigos mais próxima de mim não Veradeiros sei quem são Aí a gente faz nossa caminhada Não é só por grana não A grana é importante Mas a gente sempre fez isso aqui por amor certo Minhas filhas, meus amores Eu faço isso por vocês Hoje E se eu tô correndo Se você vê que eu saio de madrugada Chego tarde É pra um dia conseguir dar um futuro melhor É pra um dia conseguir dar um futuro melhor pra vocês Minha esposa Daiane, eu amo você E é tudo pela verdade E é tudo pela verdade E é tudo pela verdade Mais, mais, mais Deixe tudo que te atrasa e busque a paz Lembre que nesse caminho você vai E nessa jornada E nessa jornada eu vou E bem mais forte se eu estiver com vocês E eu vou Quando a hora chegar Eu vou Se comprar progredir Tô tentando a tempos entender O que é progresso pra você 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 E a missão não vai se perder Eu vou Quando a hora chegar Eu vou Se for pra progredir Eu vou Tô tentando a tempos entender O que é progresso pra você O que é progresso pra você Não vai se perder Não vai se perder Sei que não Não vou perder, não Não vou perder, não Não